A CIDADE NO BRASIL Desesperada E tu, tu é gostado Que és, que és, que és Estás perdendo o tempo Pensando, pensando Onde nós tu vies Hasta quando, hasta quando So if you really love me Say this Not if you don't, dear Can't lose everything So tell me Perhaps, perhaps In songs Si every game, every one Que todo, todo Que tu me respondes Quizás, 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 quizás Pensando Estás perdendo o tempo Pensando, pensando Si pasamos días Y o desespero Me vuelve Pensando, canteu, canteu Sistema Se repito Que el que culpo É cuando, como, en donde Tú siempre me respondes Tchau, tchau. Tchau. Tchau.